Live Mundial FM Hoje com o tema, o que fazer agora? E agora? E agora? E agora, José? Quero primeiro me apresentar para você que não me conhece, eu sou o doutor André Kep, sou doutor em psicologia social pela USP, mestre em psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. E nós da psicologia social estudamos muito esses temas, né? Sobre a sociedade, sobre como podemos lidar com essas questões sociais que estão acontecendo. E eu vou apresentar hoje dez sugestões para a retomada do trabalho e uma síntese do problema atual, econômico, financeiro e na área do trabalho como um todo. A revista Exame divulgou uma projeção do Bank of America, Banco da América, né? De que a América Latina vai encolher sua economia em 6,8% neste ano. Então, vamos ter uma redução da economia de 6,8% em toda a América Latina. O Bank of America também projetou uma retração de 7,7% do PIB brasileiro em 2020. Agora, o que isso significa? Bom, significa que a economia brasileira vai encolher muito este ano. Trago esses dados para conhecermos a extensão do problema, mas também vou trazer soluções. Ou seja, quando você voltar ao trabalho, encontrará o seguinte. Muitos desempregados, muitas pequenas e médias empresas fechadas e um aumento significativo do trabalho informal. Porém, vamos lembrar que o famoso ideograma chinês para a palavra crise significa tanto o problema quanto a oportunidade. Só que antes significava o problema para nós, do povo, e a oportunidade para os especuladores e oportunistas, né? Então, nós tínhamos o problema e eles ficavam com as oportunidades. Vamos mudar essa história. Vamos buscar essas oportunidades nós mesmos, da população. Essa que é a questão. Então, eu trarei agora 10 sugestões para resolver os problemas atuais no trabalho, nos negócios e até em outras áreas. São sugestões bem gerais que servem para outras áreas. Primeira sugestão. Pense também no longo prazo. Pense também a longo prazo. Isso é importante. Porque se você pensar apenas no curto prazo, você está voltando aí para a sua loja. Você está voltando para o seu trabalho ou não está voltando para o seu trabalho. Ficou desempregado. Então, no curto prazo, você vai ficar assustado, a perspectiva vai ficar muito assustadora. E muitas vezes, você pode se sentir numa situação sem saída, sem perspectiva. Então, por isso que é importante você planejar também a longo prazo. Tá? O impacto inicial vai ser muito forte. Mas vamos pensar o que a gente pode fazer a longo prazo, longo e médio prazo, para lidar com a situação, seja de trabalho, seja de emprego, seja de uma pequena empresa, ou de uma média empresa, ou até grande empresa. Porque a economia irá se reestabelecer de uma forma ou de outra. Não sabemos ainda qualquer previsão seria muito equivocada. Não sabemos ainda como ela vai se reestabelecer, mas sabemos que vai se reestabelecer de uma maneira diferente. E os negócios, empregos e parcerias serão retomados. Aliás, as parcerias serão muito importantes nesses novos tempos. Então, buscar parcerias em todos os sentidos, parcerias para a realização de vários negócios, é uma alternativa muito boa daqui pra frente. Segunda sugestão. Não tome decisões a partir da raiva ou do medo. Então, ao invés de ser conduzido, conduzida pelas emoções negativas, que trarão decisões que trarão decisões precipitadas, afobadas, busque o equilíbrio e a harmonia. Então, não decide rapidamente pela raiva ou pelo medo. Pensa um pouco, pondera um pouco, busca um estado harmônico, um estado reflexivo, e aí você vai encontrar soluções para problemas que antes você não via solução alguma. Terceira sugestão. Use mais a criatividade. E aí que eu falo o seguinte, nós brasileiros já passamos por tantas crises, lembra? Quantas crises passamos? e sempre conseguimos resolver as situações. Então, sinta o momento atual e planeje com criatividade suas ações daqui em diante. Então, use muito a sua criatividade. Bom, qual produto, qual trabalho, que tipo de ação eu posso adotar? adotar? Então, muitas reflexões com criatividade. Com a criatividade nós conseguimos, então, pensar em inovações, pensar em novos negócios, novas oportunidades. Quarta sugestão. Use mais a técnica do brainstorming. Para quem é da área administrativa, marketing, etc., vocês conhecem muito bem o termo. O brainstorming é um termo em inglês que pode ser traduzido como tempestade de ideias. Essa técnica foi elaborada pelo publicitário norte-americano Alex Osborne, nascido em 1888, olha aí, e falecido em 1966. Ele foi autor de O Poder Criador da Mente. Bom, essa técnica consiste em permitir que as várias ideias criativas surjam na sua mente. E por um bom período, essas técnicas eram feitas em grupos. Só que depois se descobriu que você pode fazer com toda a eficácia da técnica sozinho. Então, deixa vir as ideias criativas. Anota e vai escolhendo as melhores e vai considerando todas essas ideias. ideias. Agora, é muito importante anotar. Sabe o que acontece? Quantas ideias você não teve e por não anotar e por não colocar em prática, outra pessoa teve a mesma ideia, colocou em prática e teve grande sucesso. Então, não basta ter ideia, anota, escreve, né? Seja um caderno de criatividade, você pode ter um caderno chamado caderno de criatividade, seja na sua agenda, seja no computador, seja no celular, anota. E a partir dessas ideias, você pode encontrar muitas soluções na época atual. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM M M AM M M Amém.